Com a chegada das novas diretrizes do MEC, os cursos de Medicina passam a ter um contato muito maior com as comunidades. Aqui em São João do Alrei, com a chegada do curso de Medicina, os alunos estão tendo a oportunidade de estarem bem próximos dos moradores da cidade. A gente está estudando o que os agentes comunitários de saúde fazem, que é essa visita com os moradores. E a gente vai acompanhar eles daqui para frente nessas visitas. E é muito legal porque o médico trata geralmente a doença, faz um pouco de prevenção, mas chega mais gente doente ali. Já o agente comunitário faz uma ligação entre a casa das pessoas, os costumes dela, com os médicos. Então eles acabam falando para o médico uma coisinha ou outra que a pessoa não sabe. Então a gente quer mostrar que a complexidade do ser humano é parte da prática médica. Assim como o trabalho em equipe, nas equipes do PSF, e que essas pessoas estão inseridas em um contexto. Esse contexto é a comunidade, a família, os amigos. E o médico, quanto mais próximo disso, melhor ele consegue prever um tratamento, o sucesso de um tratamento, prever a necessidade ou não de intervenções e entender melhor como funciona aquela pessoa para trabalhar em equipe e chegar a melhores resultados. O médico é uma figura pública e o relacionamento, quanto melhor ele desenvolver com a comunidade, melhor ele vai poder desenvolver seu trabalho e colaborar na vida das pessoas de maneira positiva. Não se esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal.